Fazer as compras de Natal é um momento delicioso para muita gente, mas é fundamental não deixar a empolgação e o clima festivo fazerem você esquecer do controle das suas finanças. Lembre-se que em janeiro a fatura do seu cartão de crédito chegará e o não pagamento de contas desse tipo podem te levar ao endividamento. Eis aí a primeira dica na hora de fazer suas compras de Natal. Cuidado com o uso de cartão de crédito. Ele não é um vilão e quando bem utilizado pode ser um aliado das suas finanças. Fazer lista de compras para o Natal é uma excelente forma de manter a organização das finanças e não gastar mais do que o necessário. Na ceia de Natal no dia 24 e no almoço do dia 25 é possível servir com fartura sem desperdício. Porém a dica para que isso aconteça é contabilizar quantos convidados vão participar do evento e não comprar nada além do necessário. Preparar muitos alimentos que não serão consumidos na hora pode trazer até problema para a saúde, já que correm o risco de serem mal armazenados, muitas vezes por falta de espaço na geladeira, por exemplo. O primeiro passo para economizar ao comprar presentes é fazer uma lista com o nome de todas as pessoas que serão presenteadas e definir o quanto irá gastar em cada presente. Outra possibilidade é fazer com suas próprias mãos algumas lembrancinhas caso possua alguma habilidade como costura, crochê, artesanatos diversos. Outra dica muito válida é utilizar uma planilha, aplicativo de organização financeira ou até mesmo em um bloquinho de papel. Anote tudo o que gastar porque assim você não se perde e consegue controlar todos os seus gastos.